Porque é muito comum você chegar em uma plenária da Academia Brasileira de Letras e Arte do Cangaço e você ouvir a opinião, opiniões assim das irmãs, não, Lampião é o meu herói, é um herói, é um herói. Aí o outro, não, Lampião é um bovinho. Aí vem os outros envolvidos na história, porque não foi só o cangaço. O cangaço motivou a outras ações humanas, com a participação dos volantes, a participação dos coiteiros, a participação dos colonéis que tiravam, de certa forma, proveito da situação. Eles entravam também na onda, porque aconteceu muitas vezes de um coiteiro de Lampião botar os olhos em uma propriedade do vizinho e ele chegar lá, dizer para Lampião, um capitão. Olha, o Fernando Vital estava botando os soldados dele nos seus meninos. Aí não tinha alguém lá e o cara perdia o pedaço. Quer dizer, há todo um interesse sem bandeiras, sem causas justas. Então, Obrigado.